Cavaquinho bonitão pra você na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse cavaquinho aqui ó, é o caixa de 9, meu lançamento, modelo 2, número 2 ó, já tá com o braço rasgado Pra quem não lembra o número 1 era o braço fechado aqui, o número 2 já tá com o braço rasgado Tampo diferenciado aqui, beleza? Tampo mais claro também E também tem a captação aqui, captação cadinha aqui ó, beleza? Captação com afinador, já vai com afinador São 6 captações aqui ó, 6 tipos de equalizações, grave, médio, agudo Tem o tuner aqui também, tem um brinque Modelo de frequência também, que você regular a frequência também E o volume aqui, beleza? Tem também o phase, phase que é pra tirar o ruído também, beleza? Acho que é isso aí que me avisaram, né? Não tô sabendo muito Mas é isso aí galera, você pode comprar esse cavaquinho, o caixa de 9, acústico, elétrico, ativo Valeu, emersonbrasamusic.com.br Esse cavaquinho tá sendo vendido bastante, encomende o seu, valeu, um abraço